Véi, o filme tá correndo, véi. Não, filme, é pra lá, véi. Perdei. Não, pra cobra aqui. Nossa, eu vou demais. Corre, 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 corre. Me ajuda, me ajuda. Aqui perto, aqui. O porém, começando aqui mais um vídeo de Ark Lost Islands. Encerramos o último com a musiquinha e iniciamos esse aqui também com a musiquinha, véi. Domination Hacks foi invocado, cara. Que absurdo. Apareceu, véi. Nossa, véi. Top demais. É, galera, o último vídeo não existe. Cara, simplesmente, eu perdi o episódio anterior a este, véi. Não deu, cara. Mas, só resumindo o último episódio. Domei um Alossauro e eu fiz umas coisas do Steampunk. Só isso, cara. Assim, só fiz o comecinho ali. Nada a ver. Mas é só esse também, cara. Foi bem suave. Então, bora. Olha só. Caraca, véi. Que absurdo. Mas, então, eu vou pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe e comenta. Ah, que bom, véi. Deixa eu... E bora lá, véi. Bora lá. Hoje, vamos fazer aqui umas coisas mais punk, véi. Do mod Steampunk muito da hora, cara. Isso aqui, ó. Se não tem isso aqui. Vamos, construções. Ah, já tem coisas a mais aqui, né? Que eu tava fazendo. Então, eu vou explorando um pouco mais esse mod pra entender um pouco mais. Velho, tem estruturas, fabricação... Fabricação, não. Estruturas e colheitas, cara. Olha isso aqui. Hidroclop. Crop plot, véi. Hoje, vamos focar em fazer este recurso, véi. Esse recurso top, cara. O problema é que vai esse Copper Plates, hein? Barra de cobre. É, barra não. Painel, né? De cobre. E com essa forge do Strel aqui, dá pra fazer. Tranquilo, cara. É bem tranquilo mesmo. Só precisamos de cobre e painel de vidro. E também, já deixei tudo pronto para aqui os cobres fazendo, cara. Tem 224 cobres e 200 painéis, velho. Nossa, tudo planejado conforme o plano. E vamos colocar isso aqui. Aí, beleza, véi. Tá tudo aqui, já. Só a gente fazer o painel. Mas precisamos do quê? De... Eita, tem barulho aqui fora. Mas precisamos do quê? De fósforo, cara. Fósforo, fósforo, fósforo. Vamos subir ali. Ah, e olha essa nova... Essa nova, nossa Argentavis, hein? Eita, caraca, véi. Tô plástico. Aí sim, hein? Olha o Alan, né? Tá aí, tu vai esquecer de apresentar totalmente. Hã? E aí, Alan? E aí, Alan? Beleza? Caraca, beleza, véi. E aí, tranquilaço? Tô vendo a tua base aqui, véi. Insano negócio, hein? Então, véi. Nossa. Aí sim, valeu. Tá, precisamos fazer fósforo. Ah, mas tá tudo pronto já, véi. Liga aí. Tá, vamos precisar aqui de silix. Deixa eu ver se eu tenho um pouco. Nossa, eu não tenho nada, cara. Tô muito pobre. É. É, não, mas os que tem aqui... Tá bom já, beleza? Uhul. Ah, nosso bichinho morreu no episódio. Tem que tomar outro, véi. Caraca. Sempre esqueço, véi. Sempre esqueço. E, Alan? Eu tô fazendo aqui essas coisas já pra gente fazer a... Ah, nossa. Na verdade, nem comentei isso, mas estamos nos preparando para domar o grande Amargassauro, velho. Esse bicho é do top, cara. Uhul. Olha, eu posso fazer vários de uma vez, véi. Aham. Olha. Abre aqui o inventário da Forja. Olha a animaçãozinha, cara. Nossa. Olha essa fumaça, véi. Caraca. Nossa senhora, véi. Que isso? Caraca. Ô, interessante que aqui fora não tem nada, só aqui dentro. É. Que dó, véi. Caraca. E ele faz vários de uma vez, véi. Olha só. Nossa. Acabou o recurso? Ah, não. Caraca. Tá, véi. Mas olha, muito da hora isso, cara. Ele termina vários de uma vez. E a gente vai usar quantos cobres, né? Esse daí de cobres. Deixa eu ver. Eu vou ter que ver aqui também que eu esqueci. 25, cara. Somente. E muito metal. Metal não é problema. Temos muito aqui, véi. Olha só. É 1.083 metais, cara. Nossa senhora. Muito metal, véi. Vai pegar aqui. Metade. Guardar. Aí, o metal do steampunk, ele ocupa menos espaço, não. Mas é peso, cara. Ele não fica tão pesado assim, que nem o padrão do jogo, véi. É muito louco. Quando é refinado pelo item do steampunk, né? Muito da hora. Ok, metal. Cima é natural. No meu inventário já tem. Ok. Cobre. Tá fazendo, cara. Ele já... Acho que já terminou. É muito da hora isso aqui, ó. Ah, foi, véi. Muito bom, véi. Serião. Esse mod aqui é top, cara. Eu tô aprendendo ainda mais. Eu mexi nada nele, praticamente, lá no Prime of Fear, né? Prime of Fear. Quase nem mexi com ele. E agora estamos fazendo tudo aqui, hein? Ok. Ah, preciso aprender. Nem aprendi o negócio ainda, hein? É hidro-clop-prote, né? Uma coisa assim. Crop-prote. Isso mesmo. Caraca, aprendi muita coisa aí. Pô, eu tenho... Cara, o que que é isso aqui? Não, véi. É uma bolsa, véi. É um cantil. É um cantil do steampunk, véi. Caraca. Velho, o steampunk é um mod tão completo e tão grande, cara, que é absurdo. Você não consegue explorar tudo dele, praticamente. Como se fosse um outro jogo, né? Dentro do arco. Olha que massa. Eu coloquei pra trabalhar aqui, ó. Mexeu as coisas. É? A grenada. A grenada tá... Aí parou. Ó, a grenada parou também. E vai parando devagarzinho, cara. Ok. E agora, como que eu mexo nisso aqui? Eu não faço ideia. Se pá, eu tenho que colocar aqui fora. Ó, ela fica no chão. É, com a certeza que eu vou ter que colocar aqui fora e ter que colocar alguma coisa também pra trabalhar nisso daí, hein? Vamos só dar uma olhada? É, precisamos colocar... Ligar com um canudo. Canudo não. Com um... Caraca, eu tava vendo isso aqui, véi. Dora. Ô, calma aí. Mas você tá meio tombado, né? Então, véi. Caraca, é verdade. Tá, mas eu tô vendo que precisa de algum item ali, ó. O rich soil. O que que é isso? Cara, parece que é um solo rico, né? Ah, mas é feito com fibra. Ele faz ali mesmo. Ah, faz aqui? Ah, verdade. Ah, tranquilo, cara. Ok, vamos colocar isso aqui perto de uma água. Vou pegar a fibra aqui pra você. Ô, valeu, véi. Eu não tô afim de puxar cano até aqui. Vamos lá? Essa nova... Nossa, a Argental, cara. Ela é muito bonita. Eu tomei ela por ser bonita, só. Eu quero o gênesis de boniteza dela. Achei muito da hora, cara. Pô, eu não tenho água aqui perto. Vou ter que chegar perto da tua base ali, hein? Beleza. Aham. E a gente tá fazendo esse crop plot, né? Porque precisamos de itens, véi. Pra fazer aquelas sopinhas, né? Do amargaçauro, véi. É muito absurdo, cara. Daí, vamos produzir aqui mais facilmente. Bora chegar ali perto. Show de bola. Cheguei aqui já. E vamos colocar aqui perto. Caraca. Tá, pelo menos não vai... Ah, eu tô colocando aqui atrás, véi. Colocando aqui atrás. Cuidado. Caraca, véi. Level 20. Dá tranquilo aí. Ô, louco. E esse dano da minha wing, véi? 144. Caraca, o bicho de bala. Nossa. Sai daqui, véi. Vai lá. Aí, boa. Nossa. Aí. Pô, eu vou ter que fazer uma casinha aqui perto depois, cara. Só pra abrigar isso daí. Ok. Deixa eu ver que lado que ele liga o cano. O negócio é torto mesmo. O negócio é torto. Pô, eu acho que dá pra colocar na água isso aqui. Ah, não dá. É que eu vi uns canos aqui pra baixo, né, cara? Daí eu pensei que poderia ligar na água. Ah, aqui, ó. Habilitar auto-ativação. Ah, precisa de energia, cara. Precisa de energia? Tô bugado. Coloquei mais na água. Show de bola, cara. Descobrimos o futuro. Conseguimos fazer tudo aqui, cara. Olha só. Com o cocô, a gente consegue fazer o rich soil, né? Só que precisa ter fibra também. Com certeza. Ó, a gente fez um pouco aqui já, cara. E com o rich soil, a gente faz aqui as sementes. E, na verdade, as frutas, né? Eu acho que produz instantaneamente, cara. A gente só pega a semente e coloca aí que ele já produz, hein? Eu acho que funciona assim. Porém, pra fazer cocô, cara, a gente vai precisar de muita fiome, velho. Muita fiome não. Uma fiome aí já vai dar tranquilo, cara. Ó, pega mais um cocô aqui, ó. Joga. Fibra também. Velho, é o esquema, né? O bônus aqui parece que é instantâneo. Eu não tenho certeza. Vamos torcer pra que seja instantâneo, cara. Daí esse vai ser... Como que é? O bônus, né? De ter isso aí. Porque é meio chato, né? Ficar fazendo todo esse trabalho. Então, vamos pegar aqui. Vamos usar de semente também. Tem que pegar um pouco de semente. Será que tem semente aí? Ó, tá fazendo já, logicamente. Oi? Ah, eu peguei semente aqui. Nossa, esse bichinho pega muito. Muito da hora, velho. Nossa, tem bastante, hein? Limão, ó, cenoura. Botei pra ver que eu tô curiosa. Véi, tem que funcionar, tem que funcionar. Aí! Ó, tá produzindo. Véi, ó. Era? É, parece ser instantâneo, entre aspas, né? Demora um tempinho ali. O que é? Uns 10 segundos? Um pouco mais? Nossa, mas é muito mais rápido do que o normal. É muito rápido, muito rápido. Olha, e o cocô vai gastando de pouquinho, cara. Não é tudo. Então, dá pra fazer um monte de rich soil, né? Velho, compensa. Compensa, porque gasta muito pouco cocô. Gasta mais fibra que cocô, hein? É, ó. O cara que pega fibra mesmo. Eu já peguei muito pouco. Olha, olha lá. Produziu, ó. 15, hein, cara? Nossa, velho. Caraca, assim, velho. Tamo rico. Aqui, ó. Nossa, cara. Dá pra colocar um monte aqui. Vou até comer um limão aqui, velho. Que isso? Ô, louco. Véi, fechou, velho. Fechou. Muito bom. Agora, na verdade, precisamos de uma fiômia, cara. O Sert vai tomar uma fiômia agora. Deixa eu ver. Era pra eu ter bastante flecha, cara. Tinha me preparado tudo certinho. Ah, tem 90, velho. Aí sim, hein? Muito bom, velho. Deixa eu ver. Temos que ir atrás de fiômia. Eita. Caraca, violência é essa. Ok, então vamos atrás de uma fiômia por aí. Vamos precisar de cocô. E temos que ir atrás do nosso... O que é o nome? O Tatu, velho. Não é um Tatu ainda nesse episódio, cara. Eu vou ver se a gente consegue achar aí, hein? Velho, o fiômia é muito simples de achar. Vamos dar uma volta por aí. Eu vi alguma coisa ali na frente, mas acho que não é nada. É um crocodilo. É, velho. Vamos procurar uma fiômia. Precisamos dela. Urgente, cara. Essa fiômia vai ajudar muito. Nunca ajudou tanto assim. Ih, bora lá, hein? Quem diria, né? Sempre passa percebida, coitadinho. Verdade. Ô, como que tá, velho? Deitadão aí? Como assim, velho? Velho, pra mim... Nossa! Aí, voltou. Tô na bola, cara. Oi. Vou provar que eu tô vivo, velho. Não! Nossa, velho. Tá preso, né? Preso, velho. Não. Nossa, não consigo soltar, velho. Como assim, hein? Como assim, velho? Tem que usar um machado. Não! Aí. Aí, ó. Caraca. Não, vai dormir. Não. Pô, mas tem 200 sorpor. Tá tranquilo, velho. Véi, a fiômia tá correndo, velho. Não, fiômia, é pra lá, velho. Acordei. Não, ó, a cobra aqui. Nossa, eu vou desmaiar. Corre, 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 corre. Me ajuda, me ajuda. Aqui perto, aqui. Na frente. Já peguei a cobra. Nossa, eu desmaiei. Caraca, velho. Duas porradas da cobra, hein? Se pá, a fiômia vai desmaiar lá na frente também, hein? Meu bichinho vai desmaiar aqui, velho. Não. Pô, será que a fiômia desmaiou lá, velho? Cara, nem sei onde que ela... Ó, a cobra aí, velho. Cuidado aí. Não, velho. Nossa, cara. Caraca. Nossa, do nada. Mas que ela tinha morrido. Tá, vamos chegar ali. Eu acho que a fiômia... Ó, tem cocô aqui, ó. Cara, cocô... Agora eu nunca mais vou deixar ela no chão, velho. Cocô tá até importante hoje, né, cara? Ô, louco. Ultimamente, né? Com a... Com o macaco agora. Com a plantação ali, olha aí. Nossa. Mais importante que nunca. Deixa eu ver. Ó, a fiômia não desmaiou, cara. Nossa, ela tá por aí. Olha lá. Eu vi ela lá longe, velho. Calma aí. Tá ali na frente. Olha ali, ó, velho. Ah, tá lá. Não precisa de ser de sopor ainda. Fá assim pra desmanhar, velho. Errei, velho. Caraca. Esparado. Nossa. Agora desmaia, velho. Aí eu pensei que o tomate tirava a sede, cara. Nossa. Ela desmaiou, será? Não sei, mas tem mais uma aqui na frente. Caraca. Ó, verdade. Tem mais. Nossa, 130, velho. Como assim? Ah, ela tá ali, ó. Tá ali, ó. Nossa, tem Shadow Man aqui. É o... Caraca, tem outro filme aqui, velho. Tá do lado do Shadow Man. Caraca, ele tá nem aí, velho. Tá dormindo? Que bizarro possível. Ah, ela desmaiou, cara. Ah, ela desmaiou aqui atrás. Beleza. Vou tomar ligeirão ela. Vamos sair daqui e tomar que ela leve o vídeo que tá lá atrás, velho. Ô, cuidado. Tem o Shadow Man dormindo aqui também, velho. Nossa, cara. Nem tô vendo. Nossa, do lado, velho. E tem uma cobra indo aí em você, viu? Só pra te avisar. Ah, não. Pegou. Pegou. Nossa, velho. Ah, desmaiei, velho. Não, ela vai matar a Fiúmia, velho. Não, cara. Vai lá, Fiúmia. Não me estica. Ô, louco. A Argentavis matou. A Argentavis matou, velho. Boa. Meu Deus, velho. Boa, domou, hein? Aí, valeu. Levanta, velho. Aí, acabou, velho. Nossa, quero até mosquito, velho. Caraca. Tô cego, tô cego. Tu vai ver. Eu não sei o que eu tô, velho. Não, qual é a casa, velho. Não sei o que eu tô. A Argentavis vai embora, velho. Eu tô cego, velho. Não. Pega a Argentavis e vai embora, velho. Me escondi numa pedra aqui, hein? Caraca. Bora. Vem, Argentavis. Eu tenho minha luz de volta. Minha visão. Aí. Pega a Argentavis, velho. Vai embora, velho. Tá. A Argentavis, bora sair daqui, velho. Acho que é a Fiúmia. Caraca, cadê a Fiúmia, velho? Ah, é que é a Fiúmia, velho. Nossa. Seriam. Sei, cara. Todo-Man nem acordou, velho. Vai embora. Ah, velho. Não acordou? Fiúmia. Chega mais. Caraca, os mosquitos aqui, velho. Nossa, isso aqui é zoado, velho. Então, velho. Pô, esses mosquitos são muito zoados, cara. São muito zoados mesmo. Então, bora sair daqui. Já temos Fiúmia. Vamos chegar lá, velho. Vem casa. Velho, então já deu muita fruta. E como assim, cara? Top, hein? Pô, como que funciona pra Fiúmia dar aquela defecada base? Você tem que forçar a Steamberry nela. Ah, aquela branca, né? É. Beleza. Pô, tem bastante aí, né? Na mística. Eu gastei tudo em você, mas eu vou pegar aqui mais. Beleza. Nossa, acho que já. Véi, já tem dois aqui, ó. Dois cocôzão. Velho, agora com a Fiúmia. Se deixar a Fiúmia protegida aqui perto, tranquilo, cara. Não vai precisar de, assim, se preocupar, né? O problema é esse Rich Soil com o cocô já tá fazendo, tranquilo. A semente também agora. Só colocar aí a fruta se quiser. E só vai, né? A verdura. Muito bom, velho. Top, velho. Vem mais aqui, mano. Opa, mais um cara de bônus. Muito bom, cara. Aí, velho. Eu adorei. Já vi. Eita, velho. Vou pegar um pouco desse aqui também. Esse aqui também. Nossa senhora. Caraca. Vou pegar tudo, hein? Muito. Melhor jeito, cara. Melhor jeito de ter uma fábrica aí, ó. Não esquece de dar comida pra coitado depois, hein? Senão ela fica desidratada. Desidratada. Aquela diarreia básica, né? Tá cheio o inventário do negócio ali. Tanto que o coitado serve pra isso somente. Beleza, velho. Cara, temos já o que precisa, né? A fruta. Então, como que é aquela sopa? É calin soup, mas não tem em grama. Hum, faz na... Você junta os ingredientes, hein? Pô, mas então vamos lá domar aquele tatu de uma vez, velho. Que já nos enrolamos de mais com essa fioma e a plantaçãozinha. E, velho, bora. Na verdade, eu vou ter que passar lá em casa, pegar um pouco de comida e a gente vai lá, hein? Muito show de bola. Encontramos aqui o grande tatu, velho. Olha ele a sua cara. Caraca, que susto. A minha jantar de level 155 parece que era um bicho mais alto que o normal. Véi, ele tá um pouco detonado, né? Mas... Bora, cara. Tá vendo? Põe aí, né? Põe, cara? Nossa. Você viu passivo? Ai, eu comprei briga aqui, velho. Não, cara. Não, eu caí. Caraca, onde que eu tô? Nossa, velho. Me salva. Me salva. Caraca, velho. Ai, o Rex ali embaixo. Nossa, velho. Ficou susto. Eu voltei, cara. Peraí, eu vou salvar o tatu, velho, que tá quase que indo lá no Rex. Aham. Caraca, acertei você, velho. Poxa, eu senti mesmo, hein? Rolou. Não, cara. Nossa. Ó, o Targentaz vai pegar você, hein? Não. Mãe, que coisa, velho. Caraca, eu voltei, velho. Tem um imã aí. Tem um imã, velho. Que zoado. Olha lá. Cai, cara, de moto. Não, tem um bicho aí, velho. Sai fora, meu. Deixa eu ver se meu Gentavis vem aqui pra me salvar. Vamos lá, Gentavis. Olha só, velho. Caraca. Gentavis fiel, velho. Sai daqui, cara. Aí, boa. Aleluia. Ó, acho que dá pra você segurar o tatu, né? E eu dou tiro, cara. Tá, peraí. Eu vou só recuperar a estamina. Aí, beleza. Ó, melhor jeito. Covardia, hein? Ô, você tá acertando em mim. Caraca. Pô, eu acertei o tatu, velho. Tá acertando em mim, velho. Como assim, cara? Ó, quebrou o negócio agora. Estamos bem rabotando. Pega minha crossbow aí. Joguei. Opa, aí sim, valeu, velho. Pior que não funciona, cara. É, não vai, velho. Porque vai pegar nem você. Que estranho, velho. Moro bicho. Ó, segura aí. Nossa, aí sim, hein? Caraca. Aí, ó. Ó a tua besta de volta, hein? Vamos ver o meu tatuzão, velho. Vai ser muito útil, cara, esse tatu. Eu não consegui pegar pedra aí. Facinho agora, hein? Estamos usando muito, muita pedra mesmo. Tem altas coisas. Ih, tá dando um torpor agora. Ele tá morrendo, velho. Certeza. É, ele tá com 8% de vida. Uhum. Vamos ver se o torpor aumenta, né? É, eu vou dar uma... Bem que... Vou dar uma segurada aqui, hein? Beleza. Beleza, velho. Encontramos aqui um outro tatu, porque esse aqui bugou, cara. Ele tá com pouca vida. E daí ele fica no mal do bola, né? Não dá pra dar o torpor nele. Então, já que esse aqui tá com bastante vida, cara, não importa o leve. Eu só quero pegar um pouco de pedra ali. E, velho, vai ser esse mesmo. O rosa, cara. É, a gente não tá cozinhando a torpor naquele também, né? O caso é que ele tá tancando muito, cara. Ele tanca muito. Ridículo. Verdade, né? É, velho. É bizarro, bizarro. Então, esse aqui... Meta a flechada aí, velho. Vamos... Caraca, vou tentar desmair esse aqui rápido, hein? Olha a diferença. A velocidade, o torpor desse aqui tá aumentando. Uou! Levei, mano, cara. Cara, deixa eu ver. Quanto de vida tá aquele ali? Mil. É. Esse aqui tá level... Ah, não. Caraca, esse aqui é level bem mais alto. Ah, não. São bem parecidos os levels, hein? Caraca. É, vamos dar o máximo que o torpor de a gente conseguir no começo aqui, que ele já vai cair, cara. Enquanto ele vira bola, né? Ele vai cair enquanto tá bola, tenho certeza. Eu acho que já... Já recebeu o suficiente. Também acho, velho. Também acho, hein? Ai, caramba. Nossa. Quebrou a morte. Olha o outro, tu acordou aqui, velho. Nossa, agora tá bravo esse aí, hein? Caraca. Tá louco. Como assim, velho? Vai lá, velho. Tô com 12 flechas, cara. Já tá furtindo, hein? Nossa, acertei mesmo. Já tá, velho. Aí, vai até parar, já. Aí, beleza. Para aí também. Olha lá, Tatu. Desmaia aí, rapidão. Caraca, velho. Nossa, velho. Se pá, isso aqui tem mó aí, cara. Ah, quebrou meu negócio. Ó, aquele lá caiu, hein? Boa. Caraca, velho. Os drops querem tudo ao mesmo tempo. Nossa, abrevidão de mergentáveis. Nossa, precisamos de fruta, cara. Eita, aqui não tem nada. Ó, tem sim. Esse aqui dá. Caraca, esses matinhos pequenininhos, cara. Essas graminhas da fruta, né? É. E aquele lá morreu ou caiu? Ele virou bola de novo, velho. Virou bola, nossa. Ficadão, ele. Show de bola, velho. Tatu, domado com sucesso, cara. E aquele amarelo sumiu. Tá aqui, ó. Nossa, é verdade. Caraca, velho. Tava do lado dele e nem vi. Show de bola. Se quiser levar esse daí também, cara. Um dia ele vai curar tudo e dá. Bora. Deixar ele guardado, né? É, deixar guardado lá dentro. Muito top, cara. A gente foi muito longe pra achar esses tattoos, porque tá tenso, cara. Anquilo, Tatu, Fiome, ó. Esses bichos bem simples, cara. Tá em falta aqui no mapa. O mapa tá cheio de bicho top, né? Daí, cara, tá louco demais. Vamos chegar lá perto da base, velho? E vamos ver esse tattoo, hein? Ó, um quarto aqui. Caraca. Muito bom, velho. Tô chegando aqui em casa já. Vamos guardar tattoo, cara. E, velho, nossa, que absurdo. Nesse vídeo, cara, agora temos lucro. Assim, muito absurdo. Principalmente do pasto tattoo, Fiome, velho. E aquela fazenda já, né? De plantas, velho. Só um daquele, cara, dá pra produzir muito. E vai ser muito suficiente, porque a gente não vai... Não vai ficar estragando, né? A gente produz ali o que quer e vai usar. E não é assim... A gente vai lá e já tem. É só produzir rapidinho, cara. É muito bom. É bom e ruim no mesmo tempo, né? Mas acho que é melhor. Mais bom do que ruim. Top, velho. Mas, velho, vou finalizar o vídeo por aqui. Deixa um like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Top demais, cara. E tchau, falou e até mais. E tchau, falou e até mais.